Esta foi uma carta, aparentemente pública, que Robert Murray Machain fez falando sobre o dia do Senhor, sobre a guarda do dia do Senhor. Então vamos lê-la. Eu amo o dia do Senhor, de Robert Murray Machain. O sábado foi feito para o homem, Marcos 2, 27. Querido compatriota, como servo de Deus neste dia escuro e nublado, sinto-me constrangido a levantar a minha voz em nome da inteira santificação do dia do Senhor. O ousado ataque que agora é feito por alguns dos diretores da ferrovia de Indyburgo e Glasgow sobre a lei de Deus e a paz do nosso sábado escocês, e aqui o autor se refere ao sábado cristão, ou seja, o domingo, o movimento blasfemo que eles pretendem propor aos acionistas em fevereiro e os panfletos perversos que estão agora sendo distribuídos em milhares de lugares cheios de toda sorte de mentiras e impiedades, chamam em alta voz para o testemunho calmo e deliberado de todos os ministros fiéis e cristãos privados em nome do dia santo de Deus. Em nome de todo o povo de Deus nessa cidade e nessa terra, recomendo a vossa consideração desapaixonada os seguintes pontos. Razões pelas quais amamos o dia do Senhor. Este é o primeiro ponto. E agora, o primeiro motivo. A razão por que amamos o dia do Senhor é porque é o dia do Senhor. Este é o dia que fez o Senhor. E gozijemos-nos e alegramos-nos nele. Salmos 118, versículo 24 Eu estava no Espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1, 10 É dele pelo exemplo. É o dia em que ele descansou da sua maravilha obra de redenção. Assim como Deus descansou no sétimo dia de suas obras, assim Deus abençoou o dia do sábado e o santificou. Assim, também, o Senhor Jesus descansou nesse dia de toda a sua agonia, dor e humilhação. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 9 O dia do Senhor é a sua propriedade. Assim como a ceia do Senhor é a ceia pertencente a Cristo. É a sua mesa. Ele é o pão. Ele é o vinho. Ele chama os convidados. Ele os enche de alegria e com o seu Espírito Santo. Assim é com o dia do Senhor. Todos os dias do ano são de Cristo. Mas ele marcou um em sete como sendo peculiarmente seu. Ele o fez. Ou dizemos também, ele o marcou. Assim como ele plantou um jardim no Éden, assim ele também tem uma cerca em volta deste dia e o fez seu. Esta é a razão pela qual o amamos e o manteremos inteiro. Nós amamos tudo que é de Cristo. Nós amamos a sua palavra. É melhor para nós do que milhares de ouro e prata. Ó, como amamos a sua lei. É o nosso estudo todo o dia. Nós amamos a sua casa. É o nosso lugar de provação com Cristo. Onde ele se encontra conosco e comunga conosco desde o assento da misericórdia. Nós amamos a sua mesa. É a sua casa de banquetes. Onde seu banquete sobre nós é amor. Onde ele nos livra de nossas correntes e unge nossos olhos e faz nossos corações queimarem com santa alegria. Nós amamos seu povo, porque eles são seus, membros de seu corpo, lavados em seu sangue, cheios de seu espírito, nossos irmãos e irmãs por toda a eternidade. E nós amamos o dia do Senhor, porque ele é seu. Cada hora dele é querida para nós. Mais doce que o mel, mais preciosa que o ouro, é o dia em que ele ressuscitou para nossa justificação. Então, lembramos do seu amor, da sua obra acabada e o seu descanso. E nós podemos ousadamente dizer que aquele homem que não ama ao Senhor Jesus Cristo, também não ama o seu dia. Ó, violadores do dia do Senhor, quem quer que você seja, você é um ladrão de coisas sacras. Quando você rouba as horas do dia do Senhor por negócios ou prazer, Você está roubando de Cristo as horas preciosas que Ele diz ser suas. Você não ficaria chocado se um plano fosse deliberadamente proposto para quebrar a cerca da mesa do Senhor e transformá-la em uma refeição comum ou um banquete para o esbanjador e o bêbado? Se os melhores sentimentos não ficariam arrebentados ao ver a taça de prata da comunhão fazer uma taça de folha na mão do bêbado? E no entanto, qual é a melhor proposta dos nossos diretores? Devemos entender que o dia do Senhor é tanto o seu dia quanto a mesa do Senhor é a sua mesa. Certamente podemos bem dizer, nas palavras do doutor Love, e aqui o autor se refere provavelmente ao Christopher Love, o puritano, Aquele eminente servo de Deus que foi para o dia eterno do Senhor. Maldito seja esse ganho, maldito seja essa recriação, maldito seja essa saúde que é ganha por invasões criminosas nesse dia sagrado. O nosso segundo motivo por que amamos o dia do Senhor é porque é uma relíquia do paraíso e um tipo de céu. O primeiro sábado amanheceu nos corações de um paraíso sem pecado. Quando Adão foi criado, a imagem do seu Criador foi colocado no jardim para vestir e guardar. Sem dúvida, isso despertou todas as suas energias. Para treinar a videira verdejante, para colher o fruto da figueira e da palmeira, para conduzir a água até as árvores frutíferas e as flores, era necessário todo o seu tempo e toda a sua habilidade. O homem nunca foi feito para ser ocioso. Ainda quando o dia de sábado chegou, os seus implementos rurais foram todos postos de lado. O jardim não era mais o seu cuidado. A sua mente calma e pura olhava para além das coisas vistas no mundo das realidades eternas. Ele andava com Deus no jardim, buscando um conhecimento mais profundo de Javé e de seus caminhos. Seu coração ardia cada vez mais em seu santo amor e seus lábios transbordavam de louvor seráfico. Mesmo no paraíso, o homem precisava de um sábado. Sem ele, o próprio Éden teria sido incompleto. Quão pouco conhecem as alegrias do Éden, o deleite de uma caminhada íntima e santa com Deus, que tirariam da Escócia essa relíquia de um mundo sem pecado. O dia do Senhor também é um tipo de céu. Quando um crente deixa de lado a sua caneta de negócios ou sua tenda, ele empurra de lado seus cuidados mundanos, deixando-os atrás de si com suas roupas do dia da semana. E chegar à casa do Senhor é como a manhã da ressurreição, o dia que sairemos da grande tribulação na presença de Deus e do Cordeiro. Quando ele se assenta debaixo da palavra pregada e ouve a voz do pastor guiado e alimentando a sua alma, ele lembra o dia em que o Cordeiro, que estava no meio do trono, o alimentará e o levará às fontes de águas vivas. Quando se ajunta ao salmo do louvor, lembra o dia em que suas mãos tocarão a harpa de Deus, onde as congregações não se desfazem e o dia do Senhor não tem fim. Quando ele se retira, aquele que sai da casa do Senhor e se encontra com Deus em segredo no seu quarto secreto, ou com Isaac num lugar preferido perto de sua morada, Recorda-lhe o dia em que ele será uma coluna na casa do nosso Deus e não cairá mais. Esta é a razão pela qual amamos o dia do Senhor. É por isso que chamamos o dia do Senhor de de leite, um Shabá bem gasto que sentimos ser um dia de céu sobre a terra. Por esta razão, desejamos que os nossos Shabá sejam inteiramente dados a Deus. Nós gostamos de passar todo o tempo nos exercícios públicos e privados da adoração de Deus, exceto o que for retomado nas obras de necessidade e misericórdia. Nós amamos levantar cedo naquela manhã e sentar-nos de tarde para que possamos ter um longo dia com Deus. Quantos podem aprender deste ensinamento o fato que nunca estarão no céu? Uma palinha na superfície pode dizer para que lado o riacho está fluindo. Você abomina um santo sábado? É uma espécie de inferno para você estar com aqueles que são tão rigorosos em guardar o dia do Senhor? O escritor dessas linhas já se sentiu como você. Você está inquieto, preocupado. Você diz, que cansaço é isso? Quando que o sábado será passado para que possamos vender as nossas mercadorias? Veja Amós capítulo 8, versículo 5. Ah, em breve, muito em breve, você estará no inferno. O inferno é o único lugar para você. O céu é um longo e interminável e santo dia do Senhor. Não há sábados, dias de descanso no inferno. O terceiro motivo pelo qual amamos o dia do Senhor é porque é um dia de bênçãos. Quando Deus instituiu o sábado no paraíso, é dito que Deus abençoou o dia do sábado e o santificou. Gênesis 2, 3. Ele não apenas o separou como um dia sagrado, mas o fez um dia de bênção. Novamente, quando o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, no primeiro dia da semana, antes do amanhecer, Ele se revelou no mesmo dia a dois discípulos que iam até Emaús e fez os seus corações arderem dentro deles. Lucas capítulo 24, versículo 13. Naquela mesma tarde, Ele veio e, estando no meio dos seus discípulos, disse, Paz seja convosco. E sobrando sobre eles, disse, Recebei o Espírito Santo. João 20, 19. Novamente, depois de oito dias, isto é, nos dias seguintes do Senhor, Jesus veio e ficou no meio e se revelou com graça indescritível a Tomé. João 20, 26. Foi também no dia do Senhor que o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes. Atos 2, 1. Compare com Levíticos 23, 15 e 16. Aquele início de todas as bênçãos espirituais, aquele primeiro avivamento da igreja cristã, foram no dia do Senhor. Foi no mesmo dia que o amado João, exilado na ilha de Pátimos, longe da Seblé dos Santos, foi cheio do Espírito Santo e recebeu sua revelação celestial. De modo que em todas as eras, frente ao começo do mundo, em todos os lugares onde há um crente, o sábado tem sido um dia de dupla bênção. É tão quieto e assim sempre será, embora todos os inimigos de Deus estão rangendo os dentes para isso. É verdade que Deus é um Deus de livre graça e confia na sua obra a nenhum tempo ou lugar. Mas é igualmente verdade, e todos os escarnecedores do infiel não podem alterá-la. Que lhe agrada mais abençoar sua palavra no dia do Senhor. Todos os ministros fiéis de Deus em todas as terras podem dar testemunho de que os pecadores se convertem mais frequentemente no dia do Senhor. Que Jesus entra e se mostra através da grade de ordenanças, mais frequentemente no seu próprio dia. Os santos, como João, são cheios do Espírito Santo no dia do Senhor e desfrutam de suas visões mais calmas e profundas sobre o mundo eterno. Homens infelizes que estão se esforçando para roubar nossa amada Escócia desse dia de dupla bênção, não sabeis o que fazeis. Você arrancaria de nossos queridos conterrâneos o dia em que Deus abre as janelas do céu e derrama a bênção. Você quer fazer os céus sobre a Escócia como bronze e os corações de nosso povo como ferro. É o som dos sinos de ouro do nosso sumo sacerdote sempre vivo nas montanhas de nossa terra e a respiração do seu Espírito Santo sobre tantas de nossas paróquias que despertou seus esforços satânicos para afogar o doce som da misericórdia pelo rugido ensurdecedor das carruagens ferroviárias? É o vigor de retorno da igreja ressuscitada e cachegada da Escócia que abriu as torrentes de blasfêmias que vocês derramam contra o Senhor do Sábado? As vossas próprias almas murchas estão sem necessidade de uma gota do céu? Não pode ser que alguns de vocês estejam blasfemando no mesmo dia em que sua própria alma poderia ter sido salva? Não é possível que algum de vós se lembre com lágrimas de angústias no inferno dos esforços que está a fazer agora contra a luz e contra a advertência para fazer cair uma praga murcha sobre as vossas próprias almas e sobre a religião da Escócia? Aos que são filhos de Deus nessa terra, gostaria agora, em nome do nosso Salvador, que é o Senhor do dia do sábado, de me dirigir ao segundo ponto. Uma palavra de exortação. Primeiro, louvem o dia do Senhor. Quanto mais os outros desprezam e pisam nele, mais você estende a amá-lo. Quanto mais alta a tempestade de blasfêmia uivar ao teu redor, senta-te mais perto aos pés de Jesus. Ele deve reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. Diligentemente melhore todo o tempo santo. Deveria ser o dia mais movimentado dos sete, mas apenas no negócio da eternidade. Evite o pecado nesse dia santo. Os filhos de Deus devem evitar o pecado em todos os dias, mas acima de tudo no dia do Senhor. É um dia de dupla maldição e de dupla bênção. O mundo terá que responder terrivelmente pelos seus pecados cometidos no tempo santo. Passe o dia do Senhor na presença do Senhor. Passe-o como um dia no céu. Gaste muito dele em louvor e em obras de misericórdia, como Jesus assim fez. Segundo, defenda o dia do Senhor. Levante um testemunho calmo e destemido contra todas as profanações do dia do Senhor. Use toda a sua influência, seja como estadista, magistrado, mestre, pai ou amigo, tanto pública como privadamente, para defender todo o dia do Senhor. Este é o dever imposto a você no quarto mandamento. Nunca veja o sábado violado sem reprovar o violador. Mesmo os homens mundanos, com todo o seu orgulho e desprezo por nós, não podem suportar ser condenados pela quebra do dia do Senhor. Lembre-se sempre que Deus e a Bíblia estão do seu lado e que você logo verá esses homens amaldiçoando seus próprios pecados e loucuras quando já for tarde demais. Que todos os filhos de Deus na Escócia levantem um testemunho unido, especialmente contra essas três profanações públicas no dia do Senhor. A primeira é a manutenção aberta das salas de leitura nessa cidade, em todas as cidades da Escócia. Me disseram que você pode encontrar nas salas de leitura pública muitos de nossos homens de negócios entregando jornais e revistas em todas as horas do dia do Senhor, especialmente nas noites de sábado. Muitos desses lugares estão cheios como uma pequena igreja. Ah, homens culpados, quão claramente vocês mostram que estão na estrada larga que leva à destruição. Se você fosse um assassino ou um adúltero, talvez você não ousasse negar isso. Você não sabe e todos os sofismos do inferno não podem refutar isso. Que o mesmo Deus que disse não matarás, também disse lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. O assassino que é arrastado para o lugar de sua morte e o violador do dia do Senhor que aparenta polido, são um aos olhos do Senhor. A segunda profanação pública que devemos lutar contra é o mercado público. O mercado público é a maldição da Escócia. Nunca vejo um sinal licenciado para vender espíritos, sem pensar que se trata de uma licença para arruinar almas. Eles são as avenidas bocejantes para a pobreza e os trapos desta vida, e como o outro disse, o atalho para o inferno. É para ser considerado sabiamente nessa terra de luz e reforma, se essas casas de pragas e covas de iniquidade, essas armadilhas para as almas preciosas, sejam abertas no sábado, não que sejam enriquecidas e mantidas a flutuar por este tráfego profano. Muitos deles declaram que não poderiam manter a sua loja se não fosse o dia de mercado do sábado. Certamente podemos dizer, maldito seja o ganho feito naquele dia, pobres infelizes. Vocês não sabem que cada centavo que tocar no balcão daquele dia, ainda comerá sua carne como se fosse fogo? Que cada gota de veneno líquido engolida em seus palácios iluminados apenas servirá para acender a chama do fogo que não se apaga? A terceira coisa, e o assunto dessa carta, é 3 sobre a ferrovia no domingo. A maioria dos diretores da ferrovia de Andeburgo e Glasgow tem demonstrado sua determinação de uma maneira que tem chocado todos os homens bons de abrir a ferrovia no dia do Senhor. As compostas da infidelidade foram abertas ao mesmo tempo, e as inundações de tratos blasfêmos estão derramando sobre a terra, decretando o dia santo do Senhor abençoado, como se não houvesse nenhum olho no céu, nenhum rei no monte de Sião, nenhum dia de acerto de contas. E cheios do mesmo Espírito que libertou nossos pais das trevas e das superstições de Roma, voltemos ao dia do Senhor, com a chegada da infidelidade e da inimizade. Homens culpados, que sob Satanás lhe deram a falange profunda e escura dos violadores do domingo. Vocês são ladrões, vocês roubam a Deus do seu dia santo, vocês são assassinos, vocês assassinaram as almas de seus servos. Deus disse, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu servo, mas tu obrigas os teus servos a violarem a lei de Deus e a vender as suas almas por lucro. Vocês são pecadores contra a luz, sua Bíblia e seu catecismo, as palavras de pais piedosos que estão no dia do Senhor eterno, e as altas lembranças dos homens tementes a Deus estão soando em seus ouvidos, enquanto vocês perpetram este ato de vergonha e se gloriam nele. Vocês são traidores do seu país, a lei do teu país declara que vocês devem guardar um dia de descanso santo, e todo aquele dia deve ser guardado das suas próprias palavras, obras e pensamentos, e ainda assim explora a lei como se fosse uma superstição antiquada. Não foi a quebra do sábado que fez Deus afastar Israel do Oriente? E ainda assim você traz a mesma maldição sobre a Escócia agora. Vocês são suicídios morais, esfaqueando as suas próprias almas, proclamando ao mundo que vocês não são do povo do Senhor, e correndo em suas almas para encontrar a perdição dos violadores do dia do Senhor. Em conclusão, proponho, para consideração calma de todos os homens sóbrios, as seguintes questões sérias. Primeira questão. Você poderia nomear um ministro piedoso de qualquer denominação em toda a Escócia que não tenha o dever da inteira santificação do dia do Senhor? Segunda questão. Alguma vez te encontraste com um crente vivo em algum país debaixo do céu? Alguém que amou a Cristo e viveu uma vida santa, que não se deleitasse em guardar o santo dia de Deus, o dia inteiro do Senhor? Terceira pergunta. É sábio tomar a interpretação da vontade de Deus a respeito do dia do Senhor, de homens do mundo, de infiéis, escarnecedores, homens de vidas profanas, homens que são cegos em todas as coisas divinas, homens que são inimigos de toda a justiça, que citam as Escrituras livremente, como Satanás fez, para engranar e trair? Quarta questão. Se em imposição ao testemunho uniforme dos servos mais sábios e santos de Deus, contra as claras advertências da palavra de Deus, contra as próprias palavras de seu catecismo, aprendido sentado na perna de sua mãe, e contra a voz de sua consciência ultrajada, você se junta às fileiras dos violadores do domingo. Não será este um pecado contra a luz? Não se pesará sobre a sua alma no leito de morte? Isso não se encontrará com você no dia do seu julgamento? Estou orando para que essas palavras de verdade e sobriedade possam ser propriedade de Deus e levadas para os vossos corações com o poder divino. Eu permaneço, queridos compatriotas, o bem-intencionado da vossa alma, etc. Robert Murray Machain, 18 de dezembro de 1841. A CIDADE NO BRASIL